O vídeo de hoje galera é mostrando para vocês os pistões que chegou aqui na oficina KMP Premium e KMP Normal E esse pistão galera é um pistão de competição, o KMP Premium que é com mola rica Para quem trabalha com moto sabe que é um dos melhores pistões do mercado E eu vou aproveitar galera, vou mostrar para vocês quais os modelos de moto e quais os cortes chegou Então se você não é inscrito no canal já se inscreve, já mete o dedo no like Já compartilha aí para um amigo, segue o meu Instagram, arrobaeredugal.oficial Lembrando que a empresa não está me patrocinando, é só para divulgar aqui no canal mesmo Não estou ganhando nada, só para divulgar, tanto o meu trabalho em questão do produto que eu trabalho Então vamos lá galera Olha, da CB300 e a XRE Chegou o Premium 0.50 Chegou 1mm Que foi o maior Só isso Aí da CB250 Tanto Tornado quanto a Tui Chegou 3mm Chegou 0.50, 0.50 e 0.75 Isso aqui com a MP Eu tenho outros cortes aqui disponíveis na oficina Mas estou falando dessas motos, beleza? Da 150 chegou Chegou 0.50 E chegou 0.75 Da 150 E também tem da Broz 160 E da Titan 160 e a Start Chegou 0.50 E 0.75 Chegou 1mm também, mas não está aqui, beleza? Então esse daqui O que chegou sob medida foi só da 1mm da XRE E 3mm da Tornado E da CB Twist antiga Da YBR Que é a XTZ Chegou 0.75 Chegou Vamos começar de baixo, né? Chegou 0.25 0.50 E 0.75 Chegou também 4mm Da 150 Chegou 0.25 Chegou 0.50 0.50 0.75 Tem 1mm Da 150 Eu tenho até 4mm É porque o pistão não está aqui Ele está desse outro lado Olha, da 150 1mm 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 3mm 4mm Beleza? Da 150 tem até 4mm Da Today Da 99 Chegou 0.25 Chegou 0.50 Premium Que é com mola rique E chegou O KMP normal Lembrando, galera Que esse KMP Premium Ele é de competição Aí chegou Da 99 Chegou de 0.25 A 3mm Da 125 9.9 CG 9.9 Chegou todos os corpos Beleza? Da 125 2002 Chegou 0.25 0.50 Chegou 0.50 0.75 Chegou até 1mm Da 125 2002 Que já muda É pino fino Beleza? Dessa 125 Galera Tem também O 4mm Que não está aqui Mas chegou Da 125 2009 Que é a mais nova Chegou do 0.25 Ao 4mm 0.25 0.50 Não está aqui Mas chegou Beleza? Da B100 Chegou de 0.25 A 4mm Beleza? 0.25 0.50 1mm O 4mm Não está aqui Mas chegou também Da B125 Galera Da 125 Já dessa mais nova Chegou Mais nova Que eu diga assim A partir da 2009 E diante Chegou 0.25 0.50 Chegou Até 1mm Beleza? Lembrando que chegou mais Mas não está aqui Mas chegou também Chegou até 3mm Para B125 É B110 E Pop 110 Chegou 0.25 E 0.50 Foi os últimos Que chegou Esses daqui Que eu separei Galera É o da YBR Da Factor 2009 Que dá em todas Chegou Todas assim Desde a primeira Até mais ou menos 2012 É 2014 Uma coisa assim Chegou 3mm Chegou também Da B100 4mm Chegou da B125 E da Pop Chegou 3mm SG 2009 3mm Está aqui Separado Separado Broiz 160 0.25 E CRF 0.50 Então é isso Então é isso aí Galera Vou mostrar aqui O pistão Para vocês Lembrando Que nenhuma Empresa Está me patrocinando O pistão Está aqui KMP Pistão Com acabamento Bem legal Ele não é cromado É um pistão Que Para mim É o melhor Do mercado Hoje Para mim É o melhor Do mercado Hoje Então é você aí Galera Você que quer Comprar um Pistão KMP Mente em contato Comigo aí No Instagram Ou se não Deixe um comentário Para a gente Estar respondendo E está fazendo O envio Do seu Pistão Vem Completo Trava Pino Anéis E Aí devemos Usar adesivo Aqui Devemos Usar adesivo Da KMP Beleza Então é isso aí Galera Se quiser comprar Seu pistão Coloquei na oficina Chegou de quase Todas as motos Beleza Chegou de quase Todas as motos Chegou de quase Todas as motos Galera Então se você Quer dar aquela Se você Quer dar Aquele gás A mais Na sua moto Entre em contato Comigo Aqui Chegou Pit 190 Que eu não mostrei Chegou também Comando bravo Chegou também Comando bravo Galera Comando bravo 315 graus Da 150 Da 125 Chegou Comando bravo E É isso aí Galera Estou investindo Em preparação Investindo Em alguns Em algumas Peças De preparação Para a gente Fazer um destaque Aí Na nossa oficina E qualquer coisa Galera Vocês veem aqui Na oficina Kit 190 Embreagem Tem aquele nick Que é Com pistão Com as Molas Que é o pistão Com as Molas RIC Que é a mesma Coisa do KMP Mola RIC E tem outras Marcas ali Tem KS Também Uma marca De pistão KS Da 150 Mas Meu foco É só Isso aqui Galera E é isso aí Qualquer coisa Eu coloquei na oficina